Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, escuta essa musiquinha de fundo irada que tá tocando aí, ela já é uma música que fará parte da trilha sonora de Destiny 2. Pra quem não viu, eu trouxe um trailer de Destiny 2 hoje, dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui na descrição. E galera, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é como conseguir a Abismo da Morte, a famosa Necrochazz do ano 3. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como consegui-la, ela tem algumas diferenças em relação a Abismo da Morte antiga, E a primeira coisa que você vai precisar novamente é de uma Casco do Precipício, que é aquela versão branca da Abismo da Morte. Pra isso galera, basicamente você vai precisar dropar essa Casco do Precipício de alguns inimigos da Colmeia. Basicamente pode ser qualquer inimigo da Colmeia, mas eu vou mostrar pra vocês aqui um local que está dropando com uma certa frequência, inclusive foi onde eu consegui dropar duas delas ao mesmo tempo. E você pode consegui-la aqui através do assalto O Ladrão das Sombras, que é exatamente esse que eu estou mostrando pra vocês, que por sinal está como um anoitecer semanal dessa semana, que foi onde eu acabei dropando. Você vai chegar até lá, você pode seguir esse caminho que eu estou mostrando aí pra vocês solo, ou então com os seus amigos, não tem problema, mas se você quiser dá pra fazer esse caminho solo tranquilamente, é só ter um certo cuidado, principalmente se você for fazendo anoitecer, porque as criaturas estão tirando dano pra cacete, então passa batido ou vai eliminando os inimigos pelo caminho. Só que exatamente nesse ponto aqui vai ter uma torreta, eu aconselho a vocês destruírem essa torreta, e quanto mais rápido vocês chegarem aqui, mais facilmente vocês vão conseguir pegar aqueles dois Ogros que vocês estão vendo ali agora. E é exatamente desses dois Ogros que está dropando com uma certa facilidade. Galera, eu digo certa facilidade porque não é certo, eu tentei fazer umas três vezes, até que dropou, como vocês podem ver aí, duas cascos do precipício, que são representadas por esse pequeno engrama branco no chão. Mas como eu falei, galera, não é certo, eu fiz três vezes até que eu conseguisse dropar, e geralmente dropa uma só, eu acho que eu dei uma certa sorte aí, não sei, acabou dropando duas pra mim. Ao inspecionar a arma, vocês vão ver que tem um texto, isso vai depender de cada uma das cascos. No meu caso, eu peguei uma aqui dizendo que a arma tinha um senso de satisfação sinistra quando utilizada para matar escravos, então nós vamos precisar matar escravos com essa casco para se tornar um aliado do espectro. Peguei uma outra aqui também que pede pra que eu matasse cavaleiros, e também tem uma que dropa, que vai pedir pra que você mate feiticeiras. No meu caso, como são os escravos, é bem mais fácil, nós vamos aqui na missão A Escuridão Além, onde a gente pode fazer ali um farming bem simples, cerca de oito minutos farmando, né, você mata os escravos, depois você se mata e você vai repetindo esse processo. Demorou cerca de oito a dez minutos para que eu pudesse liberar o aprimoramento, que vai transformar a minha casco do precipício no aliado do espectro. Eu falo pra vocês que talvez seja até mais fácil vocês farmarem uma casco do precipício que peça pra matar escravos, porque realmente vai ser mais fácil de cumprir. Depois disso, nós vamos até o porta-voz, que vai nos dar ali 25 fragmentos de luz. Valeu aí, tio porta-voz. E vamos até a nossa queridona Eris Morn, que vai nos passar a próxima etapa da jornada. Basicamente aqui nós temos que cumprir três tarefas. Passar pelo abismo na raid do Crota, eu vou mostrar pra vocês. Matar o próprio Crota na dificuldade 390 de luz. E matar a Omnigo. A Omnigo pode ser destruída através do assalto normal, não precisa ser no anoitecer. Vai até a Omnigo, destrua ela. Gostou, né, da piadinha? Destrua ela. Ai, caramba. E aí você vai cumprir a primeira etapa. A segunda etapa é passar do abismo, que é esse aí que vocês estão vendo agora. Basta você passar desse trecho do abismo e chegar até a próxima etapa. Passe pela luz, guardião. Vai, vai, meu filho. Passou pela luz, você vai dropar a essência do abismo, que é o item necessário pra você cumprir a próxima etapa. E aí depois você vai precisar matar o Crota. Tem que ser na dificuldade 390 de luz, mas você não precisa cumprir o desafio. Basta eliminá-lo, que ele já vai dropar o item necessário. Vai lá, moleque. Mete a espada, filhão. Ai, meu Deus. Oversoul. Foi, rapaziada. Vai dropar a herança do verme, que é o último item necessário pra nós chegarmos até a nossa querida Aerysmore, que vai nos dar, finalmente, a essência da alma suprema. Que nada mais é do que uma essência de Crota aí nova pra fazer a gente fazer tudo de novo. E depois que você chega aqui e libera o último perk, você tem que upar a arma. Finalmente, nós teremos em mão a Abismo da Morte, que como vocês podem ver aí, ela tem um novo ornamento. Na verdade, ela tem um ornamento agora, porque ela não tinha anteriormente. E basicamente, são duas coisas que mudaram nessa arma, galera. Ela tá um pouco mais estável e também agora todos os inimigos eliminados explodem. Antigamente, quando você eliminava um escravo, ele explodia, mas agora qualquer inimigo que você eliminar, ele vai explodir, o que é uma coisa bem interessante. Eu ainda não fiz muitos testes com a arma pra ver se de fato ela melhorou, porque até então, na sua versão anterior, a Abismo da Morte não era uma arma tão popular, digamos assim. Ela chegava a ser uma arma bem icônica da franquia Destiny, mas não chegava a ser uma arma muito bem utilizada. Vamos ver se realmente essa versão ano 3 vai fazer a galera finalmente utilizar a Abismo da Morte com mais frequência. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho